Olha, vamos começar essa edição de hoje com uma história inusitada. Uma noiva motorista. Até aí, talvez nem chamasse tanta atenção, né? Não, se ela não tivesse tentado ir com o motorista de aplicativo e desistido depois de mais ou menos 20 corridas canceladas. Será que com esse atraso que ela teve, o noivo chegou a pensar que tinha sido deixado no altar? O sorriso no rosto é de nervoso. A gente começou a brincar com ela, a descontraí-la, para ela poder começar a ficar mais tranquila. Já que a gente estava com a mim, quando chegou lá, que o pessoal olhou assim do restaurante e viu que era ela que estava dirigindo e ninguém acreditou. Como assim que a própria noiva está dirigindo o carro? Uma noiva tensa prestes a casar dirigindo o próprio carro, do Jardim Botânico quase em São Sebastião, até a 116 Sul, onde fica o restaurante escolhido para o casamento acontecer. E apesar de morar aqui no DF há pelo menos 10 anos, ela precisou de um GPS para chegar ao destino a mais ou menos uns 27 quilômetros de distância. Como eu e a outra madrinha não somos daqui de Brasília, somos de Recife, a gente não conhece nada aqui em Brasília. E a gente tentou, não, vamos pelo GPS, ela fez, ó, eu acho que assim vai ser mais difícil, vou me atrasar mais ainda. Então vou dirigindo. A noiva, madrinhas e algumas convidadas iam se arrumar no próprio local do evento. Por isso, a Natália nem se preocupou em alugar um carro para ir ao casamento. Porém, 24 horas antes do tão aguardado sim, por causa do tempo fechado, o restaurante precisou fazer algumas adaptações na cerimônia. Foi aí que todas elas decidiram fazer o dia da beleza na casa de uma amiga. Por conta disso, a gente perdeu o local, né, para que os outros clientes pudessem ser atendidos, porque afinal é um restaurante. E aí depois a gente teve que decidir de última hora onde iríamos nos arrumar. O casal que está junto há três anos já tinha remarcado o grande dia três vezes por causa da pandemia. E quando parecia que ia dar tudo certo, enfim, felizes para sempre, vieram os nãos dos aplicativos de corrida. Por vezes, quando chegava a aceitar, depois cancelava o aplicativo, às vezes, tipo, não aceitava, ninguém aceitava a corrida por mais de 15 minutos. E quando aceitava, estava a 17 minutos de distância e depois cancelava. E a gente fez inúmeras tentativas, até que, de fato, não deu mais para aguardar, porque a minha cerimônia estava toda já atrasada. E como era uma cerimônia civil, não tinha mais condições de esperar. Natália Lira Ramos de Atragia, por livre e espontânea, no site que você aceita, Felipe Lima Ramos Barbosa, como seu esposo. Em nome da lei, eu, Juíza de Paz Cristina Lopes, os declaro casados para ver. Casamos, casamos, uma motorista, mãe, de dois agora. E a cerimônia foi lindíssima, um marco importante na minha vida. E agora temos bastante história para contar. Que sufoco, hein? Que foto linda. Olha, questionada sobre os motivos dos cancelamentos por meio de nota, a empresa Uber informou que os motoristas parceiros são independentes e, assim como os usuários, podem cancelar viagens quando acharem necessário. Já 99 disse que não houve cancelamentos e, sim, rejeição de viagens, que é quando o motorista nem aceita a corrida. Bom, mas pelo menos foi um final feliz. Natália e Felipe, tudo de bom para vocês, viu? Vamos fazer um final feliz. 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 Obrigado.